A OPEP prevê um aumento da procura do seu petróleo. A Organização dos Países Portadores de Petróleo começa assim a sentir os efeitos da estratégia de baixa dos preços praticados que deixa os outros produtores com menos procura. A OPEP, que extrai um terço do petróleo mundial, prevê uma procura de 29,27 milhões de barris diários em 2015, ou seja, um aumento de 80 mil barris por dia face às anteriores previsões. OPEP